Nossa celebridade de hoje é a toupeira-nariz-de-estrela. A toupeira-nariz-de-estrela é uma espécie bem peculiar. É nativa da América do Norte, podendo ser observada em diferentes habitats. No entanto, preferem áreas de solo úmido. Elas conseguem construir túneis com vários metros de comprimento. A toupeira-nariz-de-estrela apresenta nariz sem tê-los e cercado por 22 tentáculos rosados. Esses tentáculos evitam que entre terra em seu nariz enquanto cavam os túneis. Além do mais, eles são usados para reconhecer o ambiente e as presas devido à presença de receptores táteis muito eficientes. Os tentáculos são sensíveis ao extremo, possibilitando a identificação da presa em menos de meio segundo após o contato.